É, Tony! Notícia quentinha, dele caiu perninha De perto do Valentino, chegaram pra gajar Trezudinho e o Floki, Diabo e o Pajuto Não para um minuto, vieram pra engajar Na universidade, pretendem se formar Puxa em pé, assistimos para ver o que vai dar É pra mim, é tu! Somos as novidades, e tudo que fazemos é só pra você Nos vejam na TV!